MÚSICA 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 O grupo que está montando, que montou o TEDxSP é composto por pessoas de backgrounds muito diferentes e cada um foi dando nomes. A gente começou a ver, mas qual que é o sentido, para não ficar um evento esquizofrênico, qual que é o sentido nisso daqui? Porque é tanta gente interessante para falar que se a gente pudesse a gente tinha TEDx todos os dias do ano por uns 3 anos. MÚSICA Eu acho que o Brasil pode mostrar para o mundo como realizar projetos, seja nos sociais, seja na área privada, na área pública, eles podem acontecer. O que a gente tem para oferecer para o mundo agora é mostrar essa capacidade aplicada no país maravilhoso que é o Brasil. MÚSICA Tudo o que acontecer aqui no dia 14 de novembro vai ser registrado e vai ser colocado na internet e compartilhado com qualquer pessoa que acessar o nosso site e com as pessoas que infelizmente não puderam ser selecionadas para participar do evento. MÚSICA Eu acho que a grande diferença do TED para os outros eventos é que ele não é um dia. Eu acho que a grande diferença é que ele é um encontro de uma comunidade que existe antes desse encontro e depois desse encontro. MÚSICA 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 MÚSICA